Mas se de repente você acordasse e voltasse uma realidade, você começaria tudo novo? Com certeza. Eu acho que eu nasci pra cantar. E se eu tivesse que nascer de novo, eu queria nascer filho da Dona Zilma, do Chico Henrique, lá, namorado novo. E queria ser o Zé Cantor, sim, sempre. Participaria até num conjunto com o João Madeira? Também. Com certeza. Rainho Socorro! Quem gostou pode fazer o barulho aí, ó. A verdade é que você Não sabe que no mundo Que coral, hein? Eu sei que sou ausente Mas sempre fui Nunca troquei minha casa Ou um quarto de Cadê o gritinho das mulheres fiéis e a pudim? Show, maravilha! Vamos nós!